Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock, dessa vez e mostrar a vocês os produtos que eu usei durante a semana hoje é domingo, então resolvi mostrar alguns produtos, os quais eu fiz uso, certo? Vamos começar pelo meu cabelo essa semana, como eu quero meu cabelo branco, branco, branco mesmo que ele é branco natural, mas devido a ação do vento do sol, da poeira, ele vai ficando um pouquinho amarelado então para isso não ocorrer sempre eu tenho que usar os produtos azuis ou cinza, para o cabelo ficar branco e essa semana eu escolhi esse profissional uso profissional da Trive, esses três produtos esse aqui, já não é o nome, é o condicionador já vou procurar o shampoo bom, 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 bom o shampoo, esse aqui da Trive, ele é azul o cabelo fica branco ele só, o único defeito que eu acho é o seguinte se você tem toalhas brancas quando vai usar no dia seguinte lavar com outro shampoo porque eu não uso todos os dias duas vezes por semana aí eu faço uns quinze sem fazer aí quando você vai usar, lavar novamente ele deixa um pouquinho do azul na toalha então isso é a única coisa que eu não acho bom então esse é o shampoo matizante da Trive uso profissional da Italiacolo certo? esse aqui é o condicionador? não esse aqui é o hidratante intensivo depois do shampoo eu coloco esse hidratante porque aí é que vai ficar mais, né? durar mais no meu cabelo a cor então eu coloco esse aqui e finalmente para selar as cutículas eu boto esse aqui que é o condicionador porque o condicionador o serviço dele a função dele aliás é selar as cutículas então são esses três produtos que eu uso de quinze em quinze dias eu faço uso dele quando ele tá um pouquinho porque cabelo branco ele é muito fino dizem que é grosso o meu não o meu é muito fino muito fino então eu boto não todas as vezes mas eu coloco esse para é do Boticário que é um Levine Nutrição eu gosto muito de nutrir meu cabelo eu não gosto porque eu não gosto de ter aqueles fiz aqueles coisinhas mastigado então geralmente eu uso tirei para a semana esse aqui também vamos para o corpo o corpo eu só usei esse esse aqui pronto eu usei esse aqui da Nativa ou é Nativa Spa da Natura esse hidratante ele é muito bom Marília mostra aí o que eu tô usando no corpo realmente todo ele é bom mas é melhor assim mas para pessoas jovens ele hidrata assim mas suavemente não profundamente então como eu já sou uma senhora né de uma certa idade eu tenho que usar um mais potente mas para ficar aquele cheirinho agradável dar aquela sabe aquela veludada no corpo durante o dia quando eu vou sair eu uso esse daqui um dessa semana né que eu tenho vários esse aqui é o óleo de quinoa rosé ele é uma loção revitalizante desodorante corporal então eu uso esse daqui como essa semana foi bem ativo para mim porque eu saí quase todos os dias e eu fiz uso durante o dia à noite para realmente minha pele ficar desse jeito porque gente eu estava com uma pele parecia papel porque eu passei um mês sem fazer uso de nada sabe aí voltei a usar esse Bepantol Derma ele é hidrata mesmo porque vocês sabem que eu usava aquele Davin Vichy e ele era 165 eu só usava nos braços e aqui no colo porque não dava eu gastava um por semana então eu descobri esse Bepantol Derma ele restaura o corpo e ele é 90 reais e é de 400 ml o outro era 200 ml 165 e eu só estava nos braços e aqui no colo esse eu uso no corpo todo nos pés é aquela receitinha que eu faço aqui esse realmente você vê resultado e ele é grande também para ficar aquele cheirinho agradável para combinar com o perfume da semana eu uso esse aqui do Doce Gabbana quando eu vou sair de casa mesmo aí eu boto ele para não brigar com o perfume certo uso esse aqui Doce Gabbana venham para o meu rosto eu estou usando esse da Vanshee certo esse sabonete ele é maravilhoso também o que é que eu estou fazendo eu estou querendo acabar um monte de produtos que está tudo assim dois dedos três dedos e aí eu pego o corporal boto um pouquinho nesses dois dedinhos e faço falhação só daqui para baixo para atinar mais as manchas do sol mas à noite quando eu vou colocar ou sedum ou hidratante facial eu lavo o rosto com esse daqui da Vanshee é um gel de limpeza profundo eu lavo com ele e coloco ou o hidratante ou sedum de vitamina tem vitamina C e tem um outro também esse sabonete aqui também faz parte do meu quando eu vou usar com o hidratante é o Doce Gabana o Blue Light que é o perfume que eu usei eu escolhi para a semana toda foi esse trio aqui o perfume Doce Gabana né ele é um light blue uma delícia eu gosto mais do vermelho mas nunca mais eu encontrei o da tampinha vermelho porque o vermelho eu acho ele mais potente ele deixa mais tempo no dia seguinte o cheirinho dele então o shampoo o hidratante e o perfume produtos bons né e eficaz para dormir que é muito bom você dormir cheirosinha eu gosto esse da Granado esse da Corujita ele é uma delícia é o que as minhas netas usam eu comprei um tempo acho que fazia uns 6 ou 7 meses uma promoção maravilhosa e aí eu comprei toda a linha que são 5 cheiros diferentes mas eu gosto mais esse daqui da Corujita porque realmente das meninas das pequenas e o azul eu dei para o meu neto o outro maridinho ficou porque esse aqui é de camomila também acalma eu fico mais calma com ele nas unhas eu usei esse daqui da Darius vocês estão vendo esquece essa cor aqui só que eu já era para ter feito minhas unhas essa semana para iniciar ontem né mas como é o aniversário da minha neta é na quinta eu vou fazer terça-feira então esse é o esquece que é essa cor aqui que está nas minhas unhas da Darius desodorante eu escolhi esse daqui porque ele eu estou usando vocês sabem que eu gosto muito de preto né e ele você pode usar e não vai manchar a roupa de vocês bom gente eu espero que vocês tenham gostado dos meus produtos espero que faça algum comentário que Deus joinha e divulgue meu canal Deus abençoe cada um de vocês gratidão sempre e viva o Brasil Oi filho Oi filho